Música Todos que vieram hoje, tiraram as pessoas hoje E eu queria dizer que as vezes a gente tem as pessoas que a gente vive, né? Que as vezes tem o mesmo nome, o mesmo sangue e não são as pessoas que a gente realmente considera família Família, basicamente, é quem está aqui hoje Mais pouco sangue, aqui novo, aqui abriu Enfim, mais dois meus amigos, as vezes, tem muitos da minha família Mas é, graças a Deus É claro, né? É um efeito especial, mas deu um defeito especial aqui com a Assa É um efeito especial E O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? Um dia antes do show, eu fiquei nervosa ontem. Aí fui o nomeário grande. No doutor José Milas, da Dumize Vieta, deu uma injeção lá. Fui bom. Não sei. Tem que tirar aquela injeção, né? Em muito sentido. O exame de próstata vai ficar pra outra, pra próstata é o Bolsuna, a Anapa I. Era pra ter uma ordem no chão. Vamos começar com os Beatles. Cadê o Klaus Nickel? Tá por aí? Vamos chamar pra começar com uma varulhera logo. Vamos chamar pra começar com uma varulhera. Se você pudesse tocar com uma varulhera, acabou. Vamos lá. Música 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 Ninguém sabe Cara, hoje está sendo uma noite inacreditada Que a gente está reunindo aqui Com os amigos que nós subiam Há mais de 30 a 40 anos Meu amigo Nelson Rosa Aqui da época dos anos 70 O que nem se fala O Paulo Magrão Que vai participar Daqui a pouco Espera que não está nem começou o show Relax Deve ser que a pessoa está esquentada Eu estou sem voz desde o outro Olha o outro Faz som, mas também é coro, né? Faz agora Olha o outro O que é você? 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 Amém. 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 Um dos pilares do rock nacional, nacional, e a coisa é do clima. Agora nós vamos chamar o grande, o meu amigo de infância, Justino Masconcelos, Justin. É isso aí. E assim, hoje a gente está reunindo, assim, vai ter gente que veio do interior. Não, eu vim de uma cela. Tem gente que veio da casa da Chouca aí, cara, muito legal, cara. Tem pessoas que tu olham e não acreditam. E vocês vão ver o Caminhão do Onesto, que foi a primeira banda, ó, na época, nos anos 70. Eu sei quem era na seda, aquele, alguma coisa. Nos anos 70, aqui em Botaleco só existia o Bicho da Seda e o Caminhão do Onesto. Eram as duas bandas que tinham vocalista, hard rock tinham outras, bandas dos instrumentais. Ou outro estilo, assim, era meio MPB, misturado. As bandas de hard rock eram o Bicho da Seda e o Caminhão do Onesto. Com o vocalista, o saudoso Carlos Márcio, que é o irmão do Onesto. A gente está homenageando hoje aqui. O Caminhão do Onesto vai ter um homenagem daqui a pouco. Alguma coisa, alguma coisa onesto hoje em dia já é difícil de contar. Já, desde aquela época era difícil. E o Caminhão Onesto é melhor. Sim, e o Caminhão Onesto depois virou a nata. Com a Lore, franqueada no baixo, né? E o Zé, famoso Zé Luiz aqui na Itaca, que vai participar também. E a gente estava se lembrando, hoje a gente fez um show em 78, 79, no IPA. Lá no ginásio do IPA, algum festival, alguma coisa. E a Lore, com aquele baixo dela, aquele... Aquele Fickerbaker que ela tinha, né? Eu lembro que na primeira música, os caras, cara, os caras que eles sabem. Sai daí, puta! O que é isso, cara? O que as pessoas têm essa mentalidade, cara? Por ver uma mulher no palco, linda, maravilhosa, cantando, tocando. Eu penso naqueles quantos anos fazem, 41 anos. Parece que hoje em dia está a mesma coisa, né? Então, pelo menos agora tem mais mulheres fazendo rock e tudo. E elas estão lindas, né? Nós vamos tocar também. Eu já esqueci o quinto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL E agora nós vamos fazer a homenagem mais importante da noite de hoje Pois tem muitos homenageados também, infelizmente, que não estão mais aqui E é o irmão do Paulo Gorda que tá aqui e vai subir agora pra tocar O nosso que é a primeira banda de rock do Rio Grande do Sul, fora Bicho da Seda, Caminhão Honesto E o Carlos Gorda, a gente vinha se falando muito pelo Facebook, pra se reunir E não deu tempo de vir se reunir, infelizmente Desde aí que eu fui com essa coisa, quando a gente tem que reunir os amigos Antes que não consiga mais os encontrados E depois foi com o Miranda, que aconteceu a mesma coisa, óbvio, da Miss Bina Aí eu fiquei mais pensativo nisso ainda, tanto que a gente tá lançando o disco do Portal Alto, os punks Que é as músicas do Miranda, que não deu tempo dele gravar A gente tava marcando pra esse baú pra gravar E de agora em diante, eu só penso assim Se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer logo Porque tá na hora de fazer as coisas, não pode ficar Ah, depois a gente se encontra, não, não, não Vamos fazer aqui Então hoje tá tudo aqui, o Nelson tá aqui Todos os meus amigos também, a minha família toda Inclusive tem pessoas da minha família de verdade aqui Maravilhosa, Cecília Dauti Tem o Otavião Tem o Otavião Tem o Cucane Enfim Eu vou falar na Relê do Namor Ah, muita gente vai falar O Rogério, o Reinaldo Até o Rogério veio O Rogério da toca de disco Tá lá E depois vai fazer um Eu vou chamar aqui o Paulo Gordo O baixista e irmão do falecido Vou estar aqui sentados agora Da primeira banda de rock Do Rio Grande do Sul Até com 70 Quer falar? É assim Eu vou falar O professor, eu quero compartilhar uma coisa de vocês Há 40 anos atrás, a gente ia elevator, como eu vi a casa E éramos adolescentes E a gente encontrou em diversos pontos da cidade Todos com o mesmo tempo Para se superestado É uma pessoa adolescente. A gente tem um famoso também, e eu, uma fratura, o Náutico, o Castor, quem sabe perderam comigo, mas eu não perdi muito. A gente tem uma pessoa que a gente ama, foi um apelo difícil pra mim, é uma homenagem boa, eu amo a reação dele, eu quero agradecer o prazo, eu quero agradecer o prazo. São 40 anos que a gente passou sem se ver. A gente faz o teu vô aqui. A gente faz o teu vô aqui. A gente faz o teu vô aqui. Nossa banda não se reúne desde 1978. Ele nem lembrava mais das vidas. A gente teve que ensaiar hoje. A gente fez uma outra letra da área corporativa. E eu vou voltar pro meu lugar original, todo mundo sabe que eu sou baterista. Isso que eu faço, sempre cantando, ninguém tá admitindo. Eu sou baterista, eu vou voltar pro meu canto. Pesce, eu vou sair do meu canto. Pesce, eu vou voltar pro meu canto. eu vou voltar pro meu canto. Pesce. Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Boa noite E aí 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 Fica sem louça Brinque por brinque Vai nascer sem goste Fica à vontade Solta o vestido Fica à vontade Chega esse brilho Ora dança em tudo A hora dança em tudo A hora dança em tudo A rock and roll Brinque por brinque Vai nascer sem goste Em louça Brinque por brinque Vai nascer sem goste Fica à vontade Solta o vestido Fica à vontade Fica à vontade Chega aquele Ora dança em tudo A hora dança em tudo Que decida se deve A hora dança em tudo Fica à vontade E aí E aí E aí E aí E aí Fica à vontade, só os bichinhos Fica à vontade, segue esse crime Fica à vontade, só os cria, também Fica à vontade, só os cria, também Fica aqui no meio Fica aqui no meio Fica aqui no meio Não dá pra me tocar Fica aqui no meio Fica aqui no meio E a nossa ponte, ó E a gente não vai a cantar de futebol E a gente não vai a cantar de futebol A briga como brilho e a manhã de futebol Já é Vem com vontade, só de vestir Vem com vontade, sempre de lhe Vem com vontade, sempre de lhe Obrigado! Obrigado! É o que me faz! Fazer o túnel! Foi o melhor que eu adoro! Obrigado! Obrigado, galera! Bom, deu, né, minha gente? Tem pra fazer depois disso. A não ser que o Sognazie venha fazer um deflado com a gente aqui. Fui! Fui! A não, Marcelo, mas a gente já volta! Obrigado. 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 Obrigado.